A inteligência artificial vem facilitando a cada dia a vida dos cidadãos. Já acostumada a fazer compras e pagar boletos sem sair de casa, o contribuinte agora pode consultar processos administrativos na Receita Federal, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, ou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Basta acessar num computador, tablet ou celular o aplicativo e processo o recurso permite a qualquer usuário realizar consultas tendo em mãos o número do processo ou digitando o CPF ou CNPJ. O novo aplicativo também envia alertas em tempo real sobre o andamento dos processos de cada contribuinte. Caso o contribuinte tenha um interesse especial em determinado processo ou dossiê, ele pode favoritar esse processo de forma que ele não precisa ficar consultando de novo pois se houver alguma movimentação ou pendência daquele processo favoritado será avisado automaticamente em tempo real dessa movimentação ou dessa pendência que necessite de alguma ação do contribuinte.